E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz, né? Tô aqui com mais um vídeo do Explorando, é a... E hoje a gente tá numa cidade nova, né? A gente tá aqui em Piraí do Sul, se eu não me engano, esse é o nome da cidade. Né? A gente tá saindo aqui de Piraí do Sul, tamo na empresa Perdigão e vamos descer pra Criciúma, se eu não me engano. Como essa viagem é um pouquinho longa, o que eu vou fazer? Na hora que chegar, provavelmente em Curitiba, a gente pare o vídeo, né? Pra não ficar um vídeo muito longo. Mas vamos deixar de papo, vamos largar de bobeira e vamos andar, não é verdade? A gente tá aqui com um Volvo NH12, né? Como dá pra ver. E... É um caminhão que eu já editei, as defes, né? Editei hoje pela manhã. E provavelmente vocês vão estar assistindo esse vídeo já a partir de hoje à noite. Né? Caramba, que cidadezinha, velho. Eu vou levar três dias pra... Consegui sair daqui. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, dá um... Caralho, men... Começamos bem o vídeo. Mas lasque-se. Vou carregar esse bicho junto ali, que eu não gostei dele. Já bateu em mim logo da saída. Enfim. Como dá pra ver, eu tô com um câmbio automático, né? Por quê? Porque dessa vez eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu peguei o iShift mesmo da Volvo. Né? Ele era um dos opcionais desse caminhão na época. Esse daqui é um caminhão de 380 cavalos, né? E um pouquinho de torque. 1850, se eu não me engano, algo do tipo. Enfim, por que que eu escolhi essa cidade hoje? Eu vim pra cá hoje pela manhã, né? Fazer uma entrega ali na Perdigão. E agora, à noite, eu tô... Agora à tarde, né? Aqui no jogo, sei lá. Deve ser umas 10, pouquinho... 11 horas da manhã no horário do jogo. Na real também é isso aí. A plaquinha volta sempre a pirar aí. E a gente vai pegar os primeiros buracos do mapa. É a... Né? Tô bom até então, não caí nenhum buraco. Mas... Fundo... Opa, caí. E essa é uma estrada cheia de buracos. Além de ser assim, golzinha, né? Bem tranquilozinha. Eu achei muito massa. Né? Já tinha algum tempo que... Que a gente não via buracos no ETS. E... Enfim. Bom, continuando o nosso papo, né? A gente já começou aqui com... Algumas cidadezinhas mais pro interior do Paraná. Né? Como vai dar pra ver ali na placa. Eu vou passar bem devagarzinho pra vocês verem. Essas cidades aí já estão prontas. Né? Que é... Castro e Tibagi. Né? No Paraná. Então, são cidades que já estão prontas. Que eu quero fazer um outro vídeo aí pra gravar. Eu não gravei nesse porque eu não achei carga disponível pra ir pra lá. Se eu tivesse... Encontrado alguma carga, provavelmente a gente ia fazer esse trechozinho. Mas vamos até Curitiba. Né? Enfim. Eu achei essa parte do mapa muito legal. Assim, bem... Bem tranquila. Bem... Bem boa mesmo de se andar. Muito buraco. E aí começa a chover. Nada é tão ruim que não possa piorar. Estamos agora na chuva. Enfim, né? A gente tá aqui nessas cidades do interior do Paraná já. Rio de Janeiro já deve estar quase pronto. Eu só não vou pra aquelas bandas ainda. Porque a estrada pra lá ainda não tá acabada. A paisagem e tal. Santos, né? Que eu prometi no último vídeo também que a gente ia fazer a... A viagem lá na hora que tivesse acabado. Já tá... Já tá pronta também. Né? Mas assim, falta um pouquinho de coisa. E... Enfim, né? Não vou... Não vou ficar pegando uma estrada inacabada. Aquele vídeo foi mais pra mostrar pra vocês como que era a estrada antes. Né? E como vai ficar depois que acabar isso. Né? A gente tá aqui descendo pra Curitiba. Não, eu tô com 30 toneladas, se eu não me engano, de comida congelada. Que eu peguei lá na Perdigão. Que vocês viram lá atrás. Né? Esse caminhão aqui já é meu. E eu também já tenho uma empresa bem grande. Já tô com 6 ou 7 caminhões. Né? A galera tá trabalhando firme. E eu tô comprando de pouquinho em pouquinho as garagens. Mas já tenho... Já tô com duas garagens aí. Quero ver se eu compro mais algumas também. Como deu pra ver, eu acho que a gente cresceu rapidamente, né? No jogo. Esquema é esse, galera. Se você quer a dica pra crescer rápido, é o quê? Tu compra os caminhões mais pebas do mundo e bota a galera pra trabalhar. Né? No início ele vai dar um prejuízo e tal. Eu já tinha falado pra vocês lá no último vídeo também. Né? Que eu ia vender o Axor. Né? Que eu tinha vendido o Axor e comprado... O FH e mais um bocado de cargo, né? Agora eu já troquei praticamente todos os cargos. Né? A galera já tá dando uma graninha massa aí também. Eu também já tô fazendo algumas entregas excepcionais. Né? Que dão uma boa grana aí. Seguindo nosso rap, como dá pra ver, é bem singulzinha. Não é uma estrada tão movimentada. Uma vez ou outra passa um caminhão pela gente. E... Lá vem mais buraco. Dã! Tá, galera. Lógico que esses buracos aqui são bem fraquinhos, né? Mas assim, o legal é porque não tem ninguém na minha frente. Mas quando tem a galerazinha do tráfico na frente, vocês vão reparar que eles freiam perto do buraco. Eles passam bem devagarzinho mesmo. Se eu não me engano, é 20 quilômetros por hora. Né? O que dá uma realidade mais legal e tal, né? Quando tu vê um buraco, geralmente você dá aquela... Aquela parada, né? E aqui é a mesma coisa, cara. Os bichos dão aquela... Aquela brecada mesmo na hora que vê buraco, assim. O Restainho e o Jonathan tiveram esse cuidado aí. Como dá pra ver, né? Já tá bem acabadinho aqui e tal. Já tem uns campos, né? De plantação. E... E etc. E... O que mais que eu tinha pra falar? Tinha alguma coisa importante pra falar, cara. Próxima vez eu prometo que eu vou fazer um scriptzinho, cara. Fazer vídeo assim na doida é muito tenso. Mas enfim, a ideia é o que agora? É ir mostrando esses novos trechos do mapa. Eu sei que eu falo isso em todo vídeo e tal. Mas a ideia é essa mesmo. Ir mostrando de pouquinho em pouquinho. Quem sabe daqui uns dias, né? A gente não... Não arranja uma forma aí. Massa pra estar interagindo com vocês. Sei que já prometi live e tal. Mas... Como tá tendo poucas views o vídeo e tal. Eu vou esperar dar uma lotada a mais. Então a galera que já assiste imediatamente assim que eu posto. Né? Deixa eu ver aqui. Não sei se eu vou pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra lá, pra cá. Passei reto. Meu framerate caiu e acertei o negócio. E é isso aí. Eu não sei por que que eu insisto em... Em fazer entrega assim. Se eu não me engano, por dentro de Curitiba era mais próximo, cara, esse caminho. Hoje eu tô bem demais, cara. Acho que esse foi o vídeo que eu mais perdi dinheiro e mais eu acertei carro em toda a minha vida. Mas, enfim. Acho que ninguém tá vendo, né? Se... Se achou maus... Coloca aí embaixo. Porra, Luiz Barbeiro. Usa a hashtag. Que tá... Tá tenso hoje, cara. Hoje eu tô... Tô também tomando alguns antibióticos aí. Tô com a sinusite das bravas. Tô, inclusive, já testado. Né? Mas aí, como é só dificuldades vindo de respirar, lá no emprego a gente fica o dia inteiro, né? Dentro do ar-condicionado. Como já disse, sou bancário e tal. É... Como é o dia inteiro no ar-condicionado, né? O médico optou por me dar uns três dias já testado aí pra... Pra poder recuperar e tal, né? Tomar aqueles remédiozinhos massa pra sinusite que deixa um grog durante três semanas. Ahn... Enfim. Tô tomando esses antibióticos aí. Desculpa se minha voz tiver um pouquinho diferente. Né? Mas é devido a esse probleminha aí que eu tô tendo. Enfim. Esse trecho aqui a maioria da galera já conhece. Né? E... É um trecho que eu gosto de fazer e tal. É um trecho que é mais plano e tal. Tem uma subidinha, umas... Umas serrazinhas, mas... São mais de boa, assim. São mais lights. Então, continuando o meu rap. Né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre ele, né? Esse caminhão que foi fabricado, se eu não me engano, até 2006. Esse NH. Depois disso, eles meio que proibiram a venda desses caminhões e tal. Quem tinha bom, quem não tinha, também ficou no desejo. E... Enfim, eles foram... Eles pararam de ser comercializados, não porque eram maus caminhões. Eles eram excelentes, assim como Scania, né? Os T da Scania. Esses NH também da... Da... Da Volvo eram excelentes. Né? Só que... Com a limitação dos caminhões pra puxarem bitrem, né? Devido ao tamanho da caçamba, eles optaram por quê? Por parar a fabricação, tanto Scania quanto Volvo. Né? Assim, eles foram meio que excluídos, né? Porque devido à limitação do tamanho, né? Do comprimento do caminhão. Um caminhão que tinha ali 2 metros a mais de bico. Né? 2, 3 metros a mais de bico, sei lá. É... Essa... Essa distância aí poderia ser utilizado na carga, atrás. Né? Então, assim, muita gente passou a utilizar esses caminhões... Né? Dessa... Dessa forma aí. Né? Além da proibição, lógico, né? Passaram somente a fazer caminhões toco desse... Desse modelo. Né? E algumas empresas se extinguiram. Né? Vale ressaltar que hoje no Brasil... Né? Não só no Brasil, né? Na Europa também, onde esses caminhões de certa forma foram abolidos. E o nosso padrão de caminhão aqui, brasileiro, é a Europa. Né? É... Também estão querendo voltar com eles. Né? Mas por quê, cara? Uma questão de segurança. Muitas vezes, quando o caminhão é... É bicudo, quando ele bate, o motorista não se machuca tanto. Né? Diferentemente desses caminhões de cabine avançada, que quando o motorista bate, o caminhão... O primeiro que sofre impacto é ele. Né? Não estraga tanto o caminhão, né? E se perde uma vida. Então, assim... Tá-se essa discussão. Voltou essa discussão agora na Europa. Aqui no Brasil também eu acredito que volte-se a discutir isso. Né? Devido ao nosso padrão de... De transporte mesmo, ser igual de lá. Né? E, assim... Né? Vamos esperar aí pra ver. Né? Eles disseram que... O pessoal da Europa, né? Assim, falando aqui no Brasil. Eu não sei como que isso vai lidar essa política. Mas que na Europa... Esse... Se eles realmente liberarem, né? A volta desses caminhões bicudos. Que isso aí vai levar em torno de 4 ou 5 anos. Né? Para os primeiros começarem a sair do papel. Porque se leva... Né? Leva-se um tempo aí de desenvolvimento do caminhão e tal. Né? Para se adaptar aos novos padrões e tal. Tudo bem. Eles já tem ali os antigos, né? Às vezes é só adaptação. Mas eu sei o que. Leva tempo de teste com chassi, rigidez e não sei o que. Isso muitas vezes leva um certo tempo até se... Até ficar de uma forma legal. Né? Ficar... De uma forma decente. Se construir um caminhão bom. Né? Né? Eu acredito, particularmente, né? Que vai ser uma boa a volta desses caminhões. Né? Vai dar um... Um gás a mais. Tudo bem. Eles eram um pouquinho mais caros. Eram. Né? Devido ao tamanho e tal. Mas assim... Pô. Era espetacular tu passar por um Scania 113. Né? Assim como vai ser espetacular também daqui a uns dias a gente passar novamente por uma... Sei lá. Uma série 5. Bicuda. Já pensou? Que massa. Juro que eu vou tentar não bater mais durante essa entrega, galera. A não ser que alguém bata em mim, né? Que é muito normal nesses dias. Mas enfim. Então tem-se esse movimento, né? Da volta dos caminhões bicudos. Acredito que vai ser uma boa. Vai dar uma boa movimentada de novo no mercado. Vamos ver aí quais transportadores vão optar por... Por esse modelo, né? De caminhão bicudo e tal. Isso aí talvez seja até uma oportunidade também para as empresas americanas. Né? Não sei. Com os caminhões enormes que eles têm. Não acredito que eles venham para o Brasil. Né? Mas... Não custa pensar, né? Ou acreditar que eles podem trazer uns caminhões menorezinhos e tal. Né? De forma a se ter um... Uma expansão, né? Desse mercado aí, né? Trazer uma Fahrenheit... Para o... Fireweight, né? Que eles falam aqui para o Brasil. Né? Um Mac. Já pensou você estar andando aqui e passar por um caminhão do... Do McQueen? Né? Pô. Massa. E aí está um descidão e uma das vistas mais belas do EAA, né? Tipo, a plantaçãozinha ali embaixo e tal. As montanhas, né? As árvores. Bom, galera. Eu vou... Vou terminar aqui a descida. Né? Se eu não me engano, no final dessa descida tem um pedágio. E aí vou parar ali no pedágio e vou encerrar o filme. Né? O vídeo, no caso. Se gostou do vídeo, né? Compartilhe aí. Dá seu like. Né? O canal já teve mais alguns inscritos aí. Se eu não me engano, mais 10 inscritos essa... Essa semana. É... O canal já está se aproximando aí de 200 inscritos. Né? Obrigado aí. Né? A gente está com... Aproximando 150 inscritos, né? Faltam mais 50 aí para os 200. Quando a gente chegar nessa casa aí dos 200 inscritos, eu vou ver se eu faço uma live, alguma coisa para comemorar. Né? Mas aí a gente vai ver. Depende da adesão. Eu vou perguntar aí para vocês qual vai ser o melhor dia e tal. A gente combina direitinho. Vou falar aí com um dos meninos também do mapa, né? Ou um, ou dois, ou quantos estiverem disponíveis. Né? Para estarem... É... Aí com a gente nessa live. Ahn... Ou uma live ou um vídeo comemorativo. Vamos ver o que se adapta melhor aí à realidade do canal. Como que vai estar. Mas... É... Estamos encerrando aí a viagem. É... Outra coisa também, galera. Eu corro no campeonato virtual de trunk. Né? É... Segunda-feira agora. Né? Se eu não me engano, dia... Dia 23. Né? Vai ter mais uma corrida. Né? Os que tiverem interesse em assistir e tal. Né? É só procurar no... Aí embaixo deve estar escrito. É... Nave Racing. E... Aí quem quiser assistir, lá vai estar correndo eu. Vai estar correndo o Restanho, o Bruno, o Jonathan. Né? Então estamos aí a equipe inteira correndo. O único que não corre é o Tonho. Né? Mas... Porque o computador dele também fica no quarto da filhinha. E como a corrida é à noite, né? Então acaba que muitas vezes não dá... Né? Não dá certo. Ele tem uma filhinha pequena. E não dá pra ele correr. Mas vai lá, assiste a corrida. Vai ser transmitida ao vivo. Né? Todo mundo que quiser assistir. É só entrar no site. Né? Avelace.wordpress.com E seguir lá com a gente. Né? Então é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Vou estacionar o caminhão. Gostou? Dá aquele joinha. Compartilhe. Né? Assistem os vídeos anteriores também. Quem não assistiu ainda. E se quiser dar alguma sugestão para o próximo caminhão. Né? Que eu tô... Geralmente eu aceito que os inscritos façam isso. Eu vou lá, compro o caminhão e a gente dá uma voltinha. Beleza? Então é isso aí, pessoal. É... Vamos nessa. Abração a todos. Boa semana aí. E até mais.